Hora da notícia! Novos rumores envolvendo Jean Yaman e Francesca Quilemi reacendem, com alguns artigos sugerindo uma possível interação mais íntima entre os dois. Vamos explorar esses rumores juntos, mas antes disso, não se esqueça de dar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Agora, vamos analisar as últimas notícias do dia sobre Jean Yaman e Francesca Quilemi envolvendo Viola Comemari. Vale destacar que Francesca é casada e Jean Yaman está solteiro, então veremos o que as revistas de fofoca têm a dizer. Como vocês podem ver aqui, mais uma revista publicou sobre esse assunto no dia de hoje. Essas duas primeiras estão com o título idêntico, que vem com essa chamada. Yaman e Francesca Quilemi. Podem beijar ou não beijar. A fofoca estoura novamente no set de Viola Comemari 2. Aqui um outro artigo que vem com o título Vou trazer para vocês esse artigo na íntegra, porque ele está melhor resumido. E depois a gente vai avaliar juntinho alguns pontos. Vamos seguir aqui em frente. A fofoca reacendeu-se entre Jean Yaman e Francesca Quilemi durante as filmagens da segunda temporada de Viola Comemari. Durante uma cena romântica, os dois teriam ficado tão próximos que estavam quase prontos para um beijo. Mas isso aconteceu com as câmeras desligadas. Não está claro se foi um ensaio geral ou se há algo mais entre eles. Esta não é a primeira vez que um relacionamento romântico surge entre os dois atores. Em 2021, eles foram vistos saindo da casa de Jean em Roma, alimentando os culmores. Francesca Quilemi está romanticamente ligada a Stefano Rosso, com quem tem uma filha. Jean Yaman e Francesca sempre negaram esses culmores, afirmando que são apenas amigos. Porém, há quem diga que o namorado de Francesca descobriu o caso, mas a perdoou. Então, vamos ver alguns pontos que logo que eu já comecei a ler e a própria matéria trouxe depois, né? Trazendo que haveria essa possibilidade. E que eles falam que durante uma cena, olha as palavras, havia uma cena romântica, os dois teriam ficado tão próximos que estavam prontos para se beijar. Aí eles dizem que as câmeras estão desligadas. Então, vamos analisar. Estão no set, com as câmeras desligadas. Então, todo o cenário, para mim, descreve um ensaio geral. Uma cena ali sendo feita, para ter os equipamentos ali. Então, a própria matéria já revela a verdade por detrás dos fatos, né? Mas, mesmo assim, se cria todo esses culmores e o assunto ganha pauta. Mas, então, é isso, pessoal. Trazendo para vocês as últimas notícias que estão em alta no dia de hoje. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no canal. Deixa aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve, com novas notícias e novidades. Fui!